E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Adriano César, o sargento Rodrigues, como é conhecido, e também o deputado estadual, o coronel Davi, a quem a gente cumprimenta e agradece pela presença. Seja bem-vindo, vereador, deputado também. Bom dia para vocês. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nesse momento nos ouvindo, nos assistindo pela RCN Notícias. Falar da minha alegria de estar aqui em Três Lagoas novamente, podendo cumprir uma série de compromissos. Como eu te falei anteriormente, a gente sempre vem aqui para reforçar os compromissos que nós temos com Três Lagoas, que sempre nos prestigia nas eleições. E nada melhor do que a gente sempre voltar e buscar atender aí os interesses da população. Eu sempre que venho aqui, junto com o meu amigo, vereador Sargento Rodrigues, a quem carinhosamente cumprimento aqui, agradeço pela sua companhia, pela sua parceria. A gente sempre se preocupa em sempre estar aqui com os companheiros da Segurança Pública, mas também as pessoas aqui da cidade que sempre apoiam o nosso nome, sempre estão caminhando junto conosco. E hoje, né, Rodrigues, nós vamos ter oportunidade também de visitar o Hospital Auxiliadora, que, por indicação do Sargento Rodrigues, vem recebendo sistematicamente emendas parlamentares do deputado Coronel Davi, porque a gente sabe a importância de se investir em saúde. Hoje, logicamente, é um hospital de referência aqui para Três Lagoas e região, e nós nos preocupamos com esta possibilidade de investimento para melhorar o atendimento, melhorar a eficiência. Para você ter uma ideia, Ana, nós já temos aqui investidos 400 mil reais somente no Hospital Auxiliadora, fora outras entidades que a gente vem ajudando durante todo o nosso mandato. É um número muito expressivo em se tratando de um deputado estadual, já que o deputado estadual tem somente um milhão e meio anual para fazer investimentos em 79 cidades do Mato Grosso do Sul. E aqui, sempre, por essa indicação presente do vereador Sargento Rodrigues, a gente sempre vem atendendo, porque a gente sabe a importância que a saúde tem, justamente no momento em que a gente consegue dar os primeiros passos para superar essa grande crise causada pela pandemia do Covid-19. Então, esses investimentos todos, eu não tenho dúvida nenhuma de que foram preciosos nesse atendimento prestado pelo Hospital Auxiliadora, no momento em que a população de Três Lagoas e região mais precisou do atendimento médico para salvar a sua vida e se curar dessa enfermidade que causou muita dor e sofrimento em todos nós. É verdade, a gente sabe que saúde sempre é prioridade, né, deputado? Mas, além da saúde também, a segurança pública é importante. A gente sabe que o senhor é ligado à segurança, tanto que é da polícia, e, por conta disso, tem sempre uma atuação nessa área também. Eu até gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da segurança pública, dos investimentos, como que está. O senhor tem feito cobranças também? Bom, eu sou originário da Polícia Militar, eu encerrei a minha carreira exercendo o mais alto cargo dentro da Polícia Militar, que era o de Comandante-Geral. Fiquei durante cinco anos, o comandante que mais tempo ficou à frente dessa instituição aqui no Mato Grosso do Sul, em toda a sua história, mostrando que o nosso trabalho efetivamente rendeu frutos e melhorou a segurança da população naquela época. E a segurança pública, nesse governo do Reinaldo da Zambuja, vem recebendo sistemáticos investimentos, mudando a cara da segurança pública, reforçando a sua presença, melhorando e muito a proteção individual dos nossos servidores da segurança pública, e com investimento em instalação e principalmente na compra de viaturas, armamento e equipamentos de proteção individual, principalmente dos coletes à prova de balas. E nós estamos sistematicamente também atuando no sentido de nós reforçarmos os efetivos dessas instituições, porque a gente sabe, Ana, da carência que infelizmente nós temos nas instituições. E o nosso trabalho lá vem sendo constantemente premiado pela aceitação por parte do governo do Estado, nos pedidos que nós fazemos para a convocação dos candidatos remanescentes de todos os concursos públicos da área da segurança pública, principalmente na polícia penal, polícia militar, corpo de bombeiros e polícia civil. Nós já temos aí milhares de novos integrantes nessas instituições policiais, graças ao nosso empenho, ao nosso esforço junto ao governo do Estado, e sendo muito bem recebido essas indicações e reivindicações nossas, por conta da relação que nós temos com o governo do Estado, de ser parceiro, de votar aquilo que justamente a população precisa e que vai fazer diferença na vida das pessoas. E há um entendimento, por conta dessa nossa atuação no Parlamento, que vem exercendo, Ana, não só o Coronel Davi, mas eu aproveito aqui para falar desse grande trabalho feito por todos os deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, no sentido de ser parceiro do governo do Estado, criando condições para que hoje o governo tenha investimentos em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Então, isso muito se deve à atuação, à votação dos deputados estaduais na Assembleia, que criaram essa condição favorável ao governo ter essa capacidade de investimento e que acaba trazendo de volta os impostos pagos pela população através de serviços públicos, pavimentação, saneamento básico, investimento na saúde, investimento na segurança pública e melhorando a qualidade de vida de todos que moram aqui no Mato Grosso do Sul. Então, vamos continuar nessa mesma pegada, trabalhando bastante pelo Mato Grosso do Sul e eu tenho muito a agradecer, Ana, a Três Nagoas. Três Nagoas, em 2014, na minha primeira eleição, já com apoio aqui do meu irmão, o Sargento Rodrigues, nós tivemos aqui 1.134 votos, fomos um dos mais bem votados. Em 2018, a população de Três Nagoas me deu a honra de ser o deputado eleito em 2018, mais bem votado aqui em Três Nagoas, quando eu tive 3.091 votos. Então, essa minha ligação com Três Nagoas, essa minha preocupação de sempre estar trazendo investimento para Três Nagoas, ela se reflete no carinho, na atenção, na receptividade que eu sempre tive da população daqui. E o político precisa saber que onde ele é bem tratado, ele é bem recebido e muito bem votado, que é o meu caso, nós temos que retribuir com muito trabalho. E eu entendo que esse trabalho que a gente presta, direcionado para a saúde do município, através dos investimentos no hospital auxiliadora e também na segurança pública, nós preservamos vidas e nós protegemos melhor a população aqui de Três Nagoas e região. Isso é muito bom, viu, deputado? E a gente cobra muito isso, até mesmo quanto imprensa, né, deputados, enfim, os políticos que têm voto aqui, de realmente retribuir essa votação e é muito bom ver que o senhor está retribuindo isso, inclusive com emendas para o hospital auxiliadora para a saúde, que é muito importante. O senhor falou da segurança pública. Hoje, inclusive, o senhor tem uma visita no presídio de segurança médio de Três Nagoas, deputado? É, eu sempre que venho aqui, eu peço ao sargento Rodrigues para que a gente possa prestigiar os nossos irmãos de fardo, os nossos companheiros da segurança pública. E hoje, além da PM, do bombeiro, nós fazemos questão de irmos até a unidade da Polícia Penal aqui de Três Nagoas para a gente poder encontrar os nossos amigos, podermos falar das ações que a gente vem desempenhando lá na segurança pública, em relação à segurança pública na Assembleia Legislativa, e nos colocando à disposição para outras missões que são colocadas. Nós temos muitas reivindicações ainda sendo feitas por essas categorias e a gente vem tentando, junto ao governo, equilibrar estas questões para que os servidores sejam atendidos. Eu entendo que todas as vezes que nós criamos melhores condições de trabalho e de aceitação daquilo que é pertinente ao desempenho das atividades feitas pelos profissionais da segurança pública, nós criamos um ambiente totalmente favorável para que esse servidor se mantenha animado, sempre estimulado a continuar trabalhando e zelando pela segurança das pessoas. Então, uma mão lava a outra. Se você tem o seu filho, se você o trata bem, se você dá boa educação a ele, se você oferece boas condições de estudo e sempre ligando à educação, não tenha dúvida nenhuma, você terá um ótimo filho, que será um cidadão do futuro muito bem equilibrado, sabendo dos seus deveres junto à sociedade. E o servidor público é da mesma forma. A gente sabe que o governo cumpre um papel extremamente importante de religiosamente, no início do mês, o salário está sendo pago, o 13º já foi anunciado, já tem data certa para receber, o governador já anunciou também que vai pagar três salários no mês de dezembro. Isso é valorização. E a gente sempre busca melhorar essa valorização, porque ela tem impacto direto na elevação da autoestima de todos aqueles que trabalham pelo governo e a favor da população aqui do Estado. Vereador, hoje, inclusive, acontece um evento, dois eventos na Câmara de Vereadores, né? Sim. Primeiramente, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela cultura, pela TVC. É um prazer, novamente, estar aqui no seu programa, principalmente hoje acompanhado aqui do nosso deputado Coronel Davi, como disse aqui, atuante, traz muita emenda para a nossa cidade, e a população sabe disso. E quando a gente não resolve os problemas da população, nós temos um deputado atuante na capital, que sempre está resolvendo e atendendo a nossa população, principalmente na questão de saúde, que é muito atuante também lá na capital. Claro que nossa marca é a segurança pública, porque nós somos policiais, mas não deixamos de atuar na área da saúde, da assistência social. Tem uma equipe fantástica, e sempre quando a gente assiste o deputado lá, e quem já precisou sabe o que eu estou falando. E é muitas pessoas que, às vezes, as nossas secretarias municipais não conseguem resolver, a gente leva o problema lá para a capital para o deputado, e rapidamente chega a resposta, o retorno, e sempre ajudando a população. Então, com imenso prazer que estamos hoje aqui acompanhando novamente o deputado, né? Uma votação expressiva em Três Lagoas, e ele tem o carinho, retribui o carinho, é um cidadão três-lagoense com o título, já recebeu o título, então é um cidadão três-lagoense, tem esse carinho e essa atenção com toda a nossa população. Então, eu fico muito contente de ter o Coronel David do nosso lado, nos apoiando e ajudando. Não o vereador Sainte Rodrigues, mas ajudando a população três-lagoense constantemente. E hoje, Ana, nós temos um grande evento lá na Câmara Municipal, às 18h, estaremos homenageando quase 50 policiais militares e policiais civis, todas as ações que eles fizeram na cidade de destaque. Claro que a gente gostaria de homenagear todos esses heróis da nossa população, do cidadão de bem, mas, através desses 50 policiais, pode ter certeza que a gente está homenageando toda a instituição da Polícia Civil, da Polícia Militar, que vão receber moção de congratulação e também vamos estar entregando três títulos, a Dantra Reconhece, reconhecendo o trabalho do nosso Comandante-Geral, Coronel Marcos Paulo, que num médio esforço, através de pedido do deputado Coronel David, através do nosso pedido, de mandar viatura, mandar efetivo, condições de trabalho para nossos policiais e é uma realidade, todo mundo sabe, hoje as qualidades das nossas viaturas, viaturas blindadas, equipamentos de primeiro mundo, os policiais com fuzis, todos os coletes novos, então, é uma outra realidade. E nós que vivemos na Polícia há muito tempo, a gente sabe que hoje, através de investimento do governo Reinaldo e desse grande trabalho do Coronel Marcos Paulo, hoje nós vamos reconhecer a população terragoense, a Câmara Municipal, entregando esse título da Dantragoense ao Coronel Marcos Paulo. E também ao nosso grande comandante de Policiamento de Área 2, que é o Coronel Gil, que recentemente comandou o batalhão, depois deixou o comando quando saiu o coronel e hoje é comandante de Policiamento de Área. Também vai receber esse título, reconhecendo o trabalho que ele fez aqui à frente do batalhão no comando, e agora no comando de Policiamento de Área, toda a região, e sempre dando suporte para o comando do batalhão, para toda a região, principalmente, você sabe, o investimento pesado na patrulha rural, nós estamos tendo muito problema de abigiato, furto de gado, furto nas propriedades rurais, no agronegócio, nosso agronegócio é tão forte aqui no Mato Grosso do Sul, é tão destaque em cenário nacional, e nós não podemos deixar essas pessoas do campo abandonadas. E foi feito um investimento muito alto por parte do governo, nosso comando geral, e o CPA2, fazendo esse grande policiamento na área rural. E hoje também vai receber o título. E o coronel também, comandante do batalhão, vai receber o título também, o coronel Paulo, pela história que ele tem por Três Agoas. Ele está um ano na frente do comando, mas ele tem uma história, você sabe que ele foi tenente aqui em Três Agoas, trabalhou por muito tempo em Três Agoas, somou muito para a segurança pública, e agora está somando muito através da frente do comando do batalhão. Então vai ser uma grande festa para os operários de segurança pública, hoje às 18 horas. Até convido a população que quiser participar, ver a nossa solenidade lá, que vai ser praticamente quase uma solenidade militar, né? Claro que vamos ter policiais civis que se destacarem em algumas ocorrências, o próprio doutor Ailton, nosso delegado regional, vai receber uma moção também, que participou de uma grande ocorrência de vulto. Então vai ser uma festa para os operários de segurança pública na Câmara, hoje às 18 horas. Que legal. Mas aproveitando a oportunidade, Coronel Davi, hoje, sexta-feira, estava prevista a visita, né, do presidente Bolsonaro a Três Agoas para autorizar as obras do contorno rodoviário, foi adiado esse evento, e a gente sabe que o senhor é muito ligado também ao presidente. Já tem uma previsão para quando ele vem? Vocês estão sempre se falando? Sim, olha, quando nós recebemos a informação aqui de Três Agoas, de que o presidente poderia vir aqui na data de hoje para inaugurar o anel rodoviário, e como houve esse pedido para que a gente pudesse confirmar a presença do presidente, imediatamente liguei até a Brasília, no gabinete da presidência, falei com o major Pedro, um grande amigo, que hoje é o chefe de gabinete do presidente, e ele me disse que estava esse evento na pré-agenda, mas no outro dia ele me ligou dizendo do cancelamento dessa vinda do presidente, mas ainda ele me disse da possibilidade dele vir, até porque é uma obra que estava sendo esperada há muito tempo aqui pela região, e ele agora dia 7 ou dia 8 vai estar aqui próximo a Três Agoas, no estado de São Paulo, e talvez haja um remanejamento dessa agenda para que ele possa vir aqui. Ele já se manifestou, Ana, no interesse de vir a Três Agoas, porque ele sabe o polo industrial que é Três Agoas, o que isso representa para a economia do Mato Grosso do Sul, aqui é um local estratégico de produção de vários tipos de serviços e de outros componentes que são muito utilizados na indústria brasileira e que acabam também representando um avanço muito grande para a população do Brasil, e ele quer realmente vir aqui. me disse que gostaria inclusive de participar de uma motocicleta aqui em Três Agoas. Então, quando houver essa confirmação, nós vamos informar a todos aqui em Três Agoas para que a gente possa fazer uma grande acolhida ao presidente Bolsonaro, e nós estamos nessa luta de entender que a permanência do presidente é muito importante para o futuro da nação, naquilo que ele defende, naquilo que ele todos os dias faz dentro do governo federal, de não permitir corrupção, de levar realmente boas atividades do governo como um todo para a população brasileira, e livrando a população certamente de muitos fragelos que por muito tempo nós tivemos que conviver, e nós estamos vivendo um novo tempo, tempo de dificuldade, estamos saindo de uma pandemia, enfrentando uma guerra num país que acaba criando dificuldades econômicas em todo o mundo, e isso acaba gerando desconforto em todos os países, e o Brasil não é diferente. Mas tenho fé e confiança que em breve isso aí vai ser uma página virada e o Brasil vai continuar evoluindo, crescendo e criando boas oportunidades para o povo brasileiro. Que assim seja. A gente quer agradecer, viu, deputado, pela tua presença, vereadora Adriana César Rodrigues, sargento Rodrigues também, viu? Mas eu gostaria aqui, Ana, no momento que nós temos essa grande audiência do seu programa, de encaminhar aqui, e falo também pelo sargento Rodrigues, os meus sentimentos, os meus pêsames, ao meu grande amigo, o deputado Eduardo Rocha, pelo passamento do seu pai, o seu Agostinho, que tanto representa, representou aqui para Três Lagoas, e dizer que a vida nos reserva momentos de alegria, mas também momentos de dor e sofrimento. E que o meu amigo Eduardo e toda a sua família tenha muita força e fé para superar essa perda que a gente imagina seja irreparável. Mas Deus lhe dará o conforto necessário nesse momento que ele está passando. Então, aproveita aqui o seu programa para levar um grande abraço ao meu amigo e pedir que Deus o acalente nesse momento de dor. Amém. O que a gente deseja também, para quem não sabe ainda, a gente até noticiou ontem no site do JP News, do RCN67, o pai do deputado estadual Eduardo Rocha, que agora está licenciado, é o secretário de governo do Reinaldo Zambuja, infelizmente, sofreu um AVC, faleceu ontem pela manhã e o velório será hoje, viu gente, lá na Cardassi, a partir das 8 horas, 7 horas agora, já estava previsto o velório no período da manhã e a população que quiser, lá é prestigiada, um abraço ao deputado, a senadora Simone também está aqui em Três Lagoas hoje, inclusive cancelou toda a sua agenda ontem de pré-campanha e para poder vir aqui a Três Lagoas se despedir do seu Agostinho. A gente deixa aqui também nosso sentimento para todos os familiares do deputado estadual Eduardo Rocha, hoje secretário de governo, enfim, para todos os seus familiares.